Na Islândia não tem noite? Como é a sua bandeira? Qual a sua população? Essas e outras perguntas serão respondidas neste vídeo. Fique conosco e explore as paisagens naturais mais impressionantes do mundo e curiosidades fascinantes sobre a Islândia. Você está no canal 5 Minutos. Sua localização e população. A Islândia é um país insular, ou seja, é uma ilha localizada no Oceano Atlântico Norte, a leste da Groenlândia e a noroeste do Reino Unido e da Noruega. Sendo assim, é cercada pelo mar em todas as direções. Com uma população de cerca de 360 mil pessoas, a Islândia é um dos países menos povoados da Europa. Sua bandeira e idioma. A bandeira da Islândia é composta por um fundo azul com uma cruz branca, que representa o cristianismo. A cor azul representa o oceano e o céu, enquanto a cor branca representa a neve e o gelo. O idioma oficial da Islândia é o islandês, que é uma língua germânica do ramo nórdico antigo. Islândia não tem noite? Durante o verão, a Islândia experimenta o sol da meia-noite, o que significa que o sol nunca se põe completamente e permanece acima do horizonte por 24 horas por dia. No inverno, a Islândia experimenta o oposto, com poucas horas de luz solar por dia. Temperatura. A temperatura na Islândia é fria ao longo do ano, com uma média de 1 grau Celsius no inverno e 11 graus Celsius no verão. As correntes de ar frio do Ártico e do Atlântico Norte influenciam o clima do país, o que resulta em variações climáticas imprevisíveis. No inverno, as temperaturas podem cair abaixo de menos 10 graus Celsius, enquanto no verão, as temperaturas podem subir para até 20 graus Celsius, principalmente em áreas mais ao sul do país. Capital da Islândia. A capital da Islândia é Reykjavik, que também é a maior cidade do país. Localizada na costa sudoeste da Islândia, Reykjavik tem uma população de cerca de 130 mil habitantes, o que representa mais de um terço da população total do país. A cidade é famosa por sua arquitetura moderna e vibrante vida cultural. Reykjavik oferece uma variedade de atrações turísticas, incluindo o famoso Lago Termal Blue Lagoon, o Museu Nacional da Islândia, a Hallgrinskirquia, a maior igreja da Islândia, e o Arpa, um centro de concertos e conferências. Reykjavik também é conhecida por sua animada cena noturna, com uma grande variedade de bares, pubs e restaurantes, que oferecem desde pratos tradicionais islandeses até cozinha internacional. Turismo. A Islândia é um destino popular para o turismo devido às suas paixagens naturais deslumbrantes, incluindo geleiras, vulcões, cachoeiras, colunas de basalto e desfiladeiros. O Golden Circle é uma das rotas turísticas mais populares na Islândia, que inclui visitas ao Parque Nacional Tingvelir, a Geysir Geothermal Área e a Cachoeira Gulfos. Outra atração turística popular é a Aurora Boreal, um fenômeno natural que ocorre no inverno. A Blue Lagoon é uma famosa fonte termal geotérmica na Islândia, conhecida por suas águas quentes e turquesas. Curiosidades. O cavalo islandês é uma raça de cavalo originária da Islândia, que é famosa por sua aparência distintiva e sua resistência em condições climáticas extremas. Os cavalos islandeses são um pouco menores do que a maioria das outras raças de cavalos, com uma altura média de cerca de 1,3 metro e um peso médio de cerca de 350 quilogramas. A Islândia é um país onde não existem mosquitos, e isso se deve principalmente à sua localização geográfica e ao clima frio. Os mosquitos precisam de água parada para colocar seus ovos e se reproduzirem, e a Islândia tem poucas áreas com água parada devido ao clima frio e ventoso do país. Além disso, a Islândia está localizada muito longe do trópico, onde a maioria das espécies de mosquitos se desenvolve. Cerca de 10% da Islândia é coberta por geleiras, o que representa uma área de aproximadamente 11 mil quilômetros quadrados. Essas geleiras são uma das características mais distintivas e impressionantes da paisagem islandesa e atraem muitos turistas todos os anos. Suas paisagens naturais O pôr do sol na montanha Vestrahorn é uma das paisagens mais icônicas da Islândia, com suas vistas deslumbrantes sobre o Oceano Atlântico. A praia ao redor da montanha é conhecida por seus penhascos dramáticos e suas dunas de areia. A geleira Svinafilejoku é uma das geleiras mais impressionantes da Islândia e está localizada na parte sul da ilha, perto do Parque Nacional Skeftafel. Ela faz parte do sistema de geleiras Vatnajoku, que é a maior geleira da Europa em volume e área. É um ponto turístico importante no país e é frequentemente visitada por turistas para caminhadas e escaladas. A cachoeira Seljalendisfoz é uma das cachoeiras mais famosas e populares da Islândia, localizada na região sul do país, perto da cidade de Vosvolo. Ela tem cerca de 65 metros de altura e está localizada no rio Seljalendissa. O que torna a Seljalendisfoz especial é que é possível caminhar atrás dela, oferecendo uma vista única e emocionante. O acesso atrás da cachoeira é possível graças a uma passarela que foi construída na encosta rochosa, permitindo que os visitantes caminhem por trás da cachoeira e apreciem as vistas panorâmicas. É uma experiência emocionante, mas esteja preparado para se molhar com a névoa da cachoeira e use calçados adequados e roupas impermeáveis para ficar confortável durante a caminhada. Detifoz é a cachoeira mais poderosa da Europa, localizada no rio Joku Saafi Jollum, no norte da Islândia, no Parque Nacional Vatnajoku. A cachoeira tem uma queda de cerca de 45 metros e uma largura de 100 metros. Ela é conhecida por sua força e pelo impressionante volume de água que cai em suas piscinas abaixo. O Cânion de Istulágio é um desfiladeiro de basalto impressionante localizado no leste da Islândia, na região de Jokudalur. Ele é cercado por penhascos dramáticos que apresentam um contraste entre os tons verdes e marrons da vegetação e as colunas de basalto pretas que formam as paredes do Cânion. O rio Jokla corre pelo Cânion e cria várias cachoeiras ao longo do caminho. A Xlafos é uma cachoeira localizada no rio Vidalza, na região sul da Islândia. A queda d'água tem uma altura de cerca de 8 metros e uma largura de cerca de 20 metros, tornando-se uma das cachoeiras menores da Islândia. Mas ainda assim impressionante. A cachoeira é conhecida por suas águas cristalinas que fluem em um pequeno desfiladeiro e formam piscinas rasas e tranquilas abaixo da cachoeira. A Aldejarfos é uma cachoeira localizada na região norte da Islândia, perto do rio Iskjalfandafliot. A cachoeira tem uma altura de cerca de 20 metros e é caracterizada por sua beleza natural única, com um fluxo de água que cai em uma piscina cercada por colunas de basalto. Uma das características mais distintas da cachoeira é a coluna hexagonal de basalto que se estende até a parte inferior da piscina. Essas colunas são resultado da rápida solidificação de lava em um ambiente com baixa taxa de resfriamento, criando a estrutura hexagonal característica. O desfiladeiro de Fiadrargjufur fica no sul da Islândia e é conhecido por suas formações geológicas dramáticas e suas vistas deslumbrantes. O vulcão Fagradalsfijal que entrou em erupção em março de 2021 e é um dos vulcões mais acessíveis da Islândia, permitindo que os visitantes cheguem perto da lava em erupção. As renas na Islândia são uma espécie nativa da Islândia e podem ser encontradas em algumas áreas remotas do país. A Islândia é um destino incrível e único que oferece uma combinação única de beleza natural, cultura rica e vida urbana moderna. Se você está procurando por uma experiência de viagem inesquecível, a Islândia é definitivamente um lugar para se considerar. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Não se esqueça de deixar o seu like e comentários abaixo, sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima!